Quero mandar um grande abraço Parabéns ao Tim Barreiros Ele está de aniversário E é de lá que dei a minha Ele hoje vai estacionar Na garagem da vizinha E à noite para festejar Mama nos peitos da cabritinha Também tenho ideia minha Também tenho ideia minha Que era isso que eu queria Os parabéns ao Grão Mesque Da confraria da alegria Da confraria da alegria Já ires ver como eu faço Oh, que se calhar bem Logo ainda te dou um abraço Eu do mesmo jeito faço A alegria se divide Virando os santos populares Também tenho gosto o caribe Também tenho gosto o caribe Eu digo seja como for Caribe pertence Cuba Uma terra com amor Sabes qual é a capital de Cuba É a dona meu amor Eu conheço e sem favor Eu conheço e sem favor Olá meu camarada Eu já te vou responder Aqui nesta desgarrada Mas olha nos santos populares Prefiro sardinha assada Mas tenho de ser bem assada Se é assim a sardinha Mas eu para a martelada Preciso de uma forcinha Uma sardinha não chega Também gosto de uma ferida É isso que nos convinha É isso que nos convinha Ou antes ou depois Olha pode vir febre e sardinha Mas olha tem que vir para os dois Olha tem que vir para os dois Olha não digas que não Se não vamos ao Santo Inho E bebemos São Barrião Mas agora é o São João Que é o Santo festejeiro Sabes que eu sei amigos Que são festejos do mundo inteiro Mas é o São João de Braga E o do Porto que é mais tripeiro Música 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 Música